Música Domina Júlio Zanotto, dobrada a marcação, rouba a Copa Gril, passe é bom no Suelton, fez a finta, vai bater pro gol! Gol! Da Copa Gril, Suelton! Balança a rede, o time rondonense, contra-ataque rápido, puxado, bola roubada pelo Biel, fez o passe no Suelton, finta pra cima do Júlio Zanotto, fuzilou a direita do Jean Valverini, que nada pode fazer, bola pro fundo da rede, a Copa Gril abre o placar. A dupla que eliminou o Carlos Barbosa no passado, Douglas, roubada de bola do Biel, em cima do Júlio Zanotto, encontrou muito bem o Suelton pela esquerda, com quatro, com a tranquilidade, ele perigulou o marcador, bateu sem chances pro Boverini, um a zero com a Copa Gril. Autorizado, partiu o Valdim, bateu, perna defendeu, a bola vai entrando, gol do Carlos Barbosa, Valdim, com lança de falta. Bateu direto o Valdim, o Renan bateu na bola, caprichosamente a bola toca de volta no seu braço, e vai vagarosamente pro fundo da rede, sofre o gol a Copa Gril. Mais uma vez com o Grilo, faz o lançamento, no Vilela, marcado de perto pelo Leque, grande giro do Vilela, saiu da meta, o Jean a bola voltou! Piel, gol da Copa Gril! Biel manda a bola pro fundo da rede, jogadaça do Vilela. Comemora o time da Copa Gril no detalhe, jogada do Vilela, tirou o Lé da jogada. Ganhou do Boverini, o Biel, teve só o trabalho de mandar pra rede, Gustavo. Acreditou no lance, o Vilela, o Boverini chegou de carrinho, mas ele ficou inteiro na jogada, tocou pro meio da área, muito bem posicionado. O Biel colocou na rede, lá na frente é a Copa Gril, outra vez, dois a um. Mais uma vez pra você, o gol da Copa Gril, o passe do Biel mandado na HB. A bola volta, rebate, rebate, lá sobra o passe BF com o Dardam. Fez o passe no Zanotto, rebate pra dentro da área. Gol da CBF! Dardam, golaço de letra, mandando pro fundo da rede, é cumprimentado pela galera. Trabalhava com o goleiro Linha, o passe foi no Júlio Zanotto. Este bateu cruzado, e Dardam de letra, mandou a bola pro fundo da rede, empatando o jogo novamente, Gustavo. Um dos homens mais perigosos do Dardam de Barbosa em toda a partida, muito bem posicionado na área, com categoria, tocou de letra, finalizando a bela, jogada do Júlio Zanotto, tudo igual, outra vez, dois a dois. Mais uma vez o gol do Dardam de letra, categoria do Camisa 31, dois a dois no placar. Carvalho de rouba a Copa Gril, o Pichote, bola pra Vilela, bateu pro gol! 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 Da Copa Gril, Vilela! Se aproveitou que o Carlos Barbosa tava no ataque com o goleiro Linha. Roubada de bola, Pichote fez o passe pro Vilela, por cobertura, mandou pro fundo da rede. Não deu certo, a tentativa do Xavier Gustavo, a Copa Gril foi quem marcou. É o risco que se corre com o goleiro Linha, dúvidas. Vilela muito esperto no lance, com categoria, mandou por cima. O Valdir não é possível chegar a tempo, restando 37 segundos com a Copa Gril vence, 3 a 2.